É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de todo É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É a peroba do campo É o nó da madeira Caim da candeia É o matita pereira É madeira de vinho No tomo da ribancina É o mistério profundo É o queiro ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa da colheira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a magistradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu Ou é uma ave no chão Um regado é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto do desgosto É um corpo sozinho É um strep É um prego É uma ponta É um ponto É um pingo pingando É uma conta É um conto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É um tijolo chegando É além É o fim da picada É a garrafa de cama Estilha azul na estrada É o projeto da casa É o porto na cama É o carro enguiçado É a lama e a luma É o resto de um mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração E a promessa É um resto de um mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É um resto de um mato É a life É a sun É a night É a death É a trap É a gun É o oque É oque When it blows The fox And the brush The night In the wood The song Of the thresh Of wood When the cliff Of the forest Scratch a lump It is nothing at all It's the wind It's the wind blowing free The end of a slope It's a beam It's a void It's a lunch It's a hope In the river They talk So the waters Of march It's the end Of a stream Is the joy In the heart Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.